De uma pequena semente, jacaranda germinou Cresceu o tronco de lei, o lenhador que encortou Pedaço dessa madeira, foi que fiz minha viola Quando a saudade aproxima, entre acordes e surdinas Jacaranda me consola Madeira de serventia, jacaranda sempre foi Com ele fiz o pigarro, do nosso carro de boi Ficha, veia e cabeçalho, roda, chumaço e cocão Carro de boi vai cantando, lentamente transportando As riquezas do sertão Nesse pedaço de pau, jacaranda da Bahia Com dez cordas afinadas, cantando levo alegria Aos corações que padecem, do mal que doutor não cura Minha viola é o escudo, que me protege de tudo Paixão, saudade, amargura Lá na orla da colina, construí o meu ranchinho Pra viver com quem eu amo, trocando amor e carinho Sou sertanejo feliz, cantando nada me amola Mesmo não tendo instrução Eu faço minha canção Meu diploma é a viola